A Juliana está perguntando no chat se você pretende entrar com as ações populares contra decretos de lockdown, como fez o Bruno Engler em Minas Gerais. Já entrei com uma ou duas ações aqui contra o lockdown, não desembargador, cantou e andou para mim. Já entrei, Camila, todos os decretos do João Doria que prevê mais restrições, fase vermelha, fase preta, roxa, lilás, nós entramos com um projeto de decreto legislativo para assustar, porém, sempre o presidente da Assembleia senta em cima do projeto de decreto legislativo que poderia, a Assembleia, que fique claro para vocês aqui, a Assembleia Legislativa, os 94 deputados aqui, poderiam mudar o rumo, a trajetória no estado de São Paulo, poderiam derrubar esses decretos absurdos do João Doria. Porém, porém, muito deputado aqui é rendido, para não falar, vendido ao governador e se omitem nesse momento. 2022, está aí. Cobre aí o seu deputado. Cobre agora, mas cobra no que vem principalmente. E vamos lembrar, principalmente, de deputados que se dizem católicos, de deputados que se dizem evangélicos, que têm aí o seu voto majoritário dentro das igrejas. Vamos lembrar dos posicionamentos desses deputados aqui, porque é muito fácil chegar na igreja e pedir o voto, mas chegar aqui para o João Doria e ajoelhar para ele e beijar os pés deles, traindo essa população. Então, nossa parte, a gente está tentando fazer. A gente judicializa. Infelizmente, aqui também o Tribunal de Justiça, olha, tem algumas decisões aí de desembargadores que doem no coração, a gente chora quando lê. A gente entra com ações, com denúncias do Ministério Público e a gente entra com os projetos de decreto legislativo na Assembleia. Infelizmente, nós ainda somos a minoria aqui no Estado de São Paulo.